Conversar com você, aprender do seu lado é tão bom. E hoje a gente recebe a doutora Kátia Ferrer. Ela é cirurgiã plástica da Santa Casa de São José dos Campos, falando sobre reconstrução de mama. Pode ligar, fazer sua pergunta pelo facebook.com.br Falando nisso, Band, pelo Whats. Mas antes da gente responder a sua dúvida, a Sol tem um toque muito, mas muito especial, que aliás você vai aprender muito também, né Sol? Aprende mais. O Vale Sul Shopping, gente, trouxe uma exposição que vai levar você para uma viagem fantástica ao mundo da ciência. Expert Ciência, muito legal. Tem mais de 30 experimentos interativos que vão impressionar toda a família. Entre eles estão a bola suspensa, muito fantástico, poço gravitacional e o gerador de Van de Graaff, aquele que arrepia os cabelos, sabe? Você toca assim, o seu cabelo arrepia, muito legal. A Expert Ciência é um evento de graça para todas as idades. Fica até o dia 23 de fevereiro, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Está incrível essa exposição, viu Luquinha? Vale a pena você participar. Muito legal. E é para toda a família. Isso que é interessante. Todo mundo se diverte, né? Pedi para a Gabi colocar para a gente uma arte, que a doutora até trouxe, para a gente entender mesmo todo o procedimento, né Sol? Da reconstrução da mama. Pois é, você coloca aqui também, Gabi, para a gente acompanhar. Essa primeira, que é da esquerda, do cantinho esquerdo, doutora, o que é esse corte nas costas, na grande dorsal? Essa é uma reconstrução feita a partir de um retalho do músculo grande dorsal. É um músculo que a gente tem nas costas e a gente leva ele com a pele em cima dele e passa esse conjunto por um túnel embaixo da axila e ele vai aparecer na região mamária. Como ele é muito fininho, a gente tem que colocar necessariamente uma prótese mamária que vai ser coberta por esse retalho. Então, tira a parte da pele das costas que vai para o seio. Que vai para o seio, para fazer a reconstrução do seio e tem que usar uma prótese. Tá, aquele do lado direito, que é o TRAN. Agora, do lado direito, é uma reconstrução que chama TRAN, é uma sigla em inglês que significa que é um retalho do transverso do reto abdominal. Que é aquilo que a gente mostrou no vídeo, não é isso? Sim, só que aquele que a gente mostrou no vídeo não vai músculo. Ah, ok. Porque ele é microcirúrgico, então ele só leva a pele e as artérias são religadas na artéria da região. Esse não, esse ele é levado o músculo, o músculo reto abdominal, ele é rodado para cima e o músculo ainda fica preso, ligado nele. Quer dizer, é uma outra técnica, existem várias técnicas. A gente tem uma outra arte, Gabi, acho que dá tempo de a gente mostrar, que a doutora também trouxe sobre essas reconstruções, os tipos de reconstrução de mama que você pode fazer no caso da retirada, por conta, não, a outra arte, Gabi, por favor, no caso da reconstrução, aquela que tem umas aureolazinhas assim, Gabi, é um desenho, isso, técnica de Ferreira, isso. Essa é uma técnica que eu inventei ao ver um copinho de café. Eu imaginei aquele copinho de café como sendo uma arela, um mamilo. Aí eu recortei e aí desmontei o copinho e tive a ideia de fazer um retalho, são três hélices que rodam e formam o mamilo. E ele pode ser usado em conjunto com uma tatuagem da areola. Entendi. Quer dizer, percebe o seguinte, você tem como retirar, fazer a reconstrução com prótese, em alguns casos, fazer a tatuagem da areola, do bico fica perfeito, Luquinha. Pois é, nosso querido amigo Edivaldo, ele está fazendo a seguinte pergunta, existe algum caso em que não é recomendada a reconstrução da mama? Boa pergunta, Edivaldo. Em casos selecionados que a pessoa não tem condições clínicas ou prognóstico reservado, é melhor fazer primeiro tratamento do câncer e se melhorar, se a pessoa tiver a cura do câncer, tiver melhores condições clínicas, aí se indica uma reconstrução tardia, quer dizer, meses ou anos depois. Entendi. E a recuperação dessa reconstrução, é a mesma coisa que uma cirurgia plástica para quem quer aumentar o seio, colocação de prótese, por exemplo? Não, ele é uma cirurgia bem mais agressiva, é uma recuperação bem mais lenta. Tem que tomar todos os cuidados aí. Mais cuidados. Para evitar problemas. Uma última perguntinha, Luquinha, que dá tempo aqui, a Jaqueline diz o seguinte, a Jéssica também, com que idade é possível fazer a reconstrução da mama? A idade, assim que tiver a indicação da retirada da mama, toda pessoa que vai ter a mama retirada, ela pode ser oferecida para ela a reconstrução de mama. Tá, porque ela tem um histórico aqui na família, diz que a mãe tem, ela tem apenas 21 anos de idade, mas ela quer fazer a retirada para prevenção. Ela quer saber se a doutora aconselha ou não. Melhor você procurar um especialista em câncer de mama para falar com ele, para depois, então, tomar essa decisão, né, Luquinha? Só rapidinho, a Carla fez uma coisa interessante aqui. A recuperação, para quem faz a reconstrução de mama, ela é demorada ou é ao mesmo tempo de quem faz uma cirurgia plástica para aumentar aí os seios? Ela é bem mais arrastada a recuperação, é, porque é uma cirurgia bem maior. Entendi, demora quanto tempo mais que a doutora? Para a pessoa ficar bem de um a dois meses. De um a dois meses. Para ficar com tudo em cima. Bom, tem bastante aqui perguntinhas sobre câncer de mama, a doutora é cirurgia plástica, tá, ela não é oncologista, mas a gente vai fazer um programa sobre o câncer novamente aqui no Falando Nisso, para estar orientando e aprendendo com vocês aí de casa. Um beijo para os nossos amigos do Face. Doutora, queria agradecer demais a sua participação e as orientações aí, parabenizar pelo trabalho. Eu que agradeço. E o retomando a autoestima das mulheres, né, Luquinha? Que é tão importante, né? É muito importante. Obrigado pelo carinho de vocês também, participação, pergunta tanto pelo Face quanto o WhatsApp. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta, tirando as suas dúvidas sobre condomínio e aluguel de imóveis também, novos ou usados? É, vamos evitar dor de cabeça, né? Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário, se apega nele, esquece das coisas ruins, vai ser feliz, é a única coisa que a gente leva dessa vida. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, fica com Deus.